Só quem é líder em venda Chevrolet faz a melhor negociação sempre. CCV, quem vende mais, vende melhor. Batel, Bacaxeri e Trevo do Tarumã. Mário Veiga, o pessoal que foi fazer uma viagem no feriado não pôde aproveitar as oportunidades que eram até o feriado. Tem mais uma chance? Foi prorrogado. Inclusive, Giovana, nós separamos um período dentro do mês, nós fazemos a explosão de vendas. Sempre tem mesmo. E tem condições imbatíveis, toda a linha Chevrolet e agora vai acontecer de hoje até sábado. Então, você quer comprar seu Chevrolet com a melhor negociação da cidade, você pode vir na CCV. Inclusive, para você comprar seu Chevrolet, você não precisa andar muito. Nós temos três lojas dentro de Curitiba à sua disposição. Sempre tem uma a partir de você. Aqui no Tarumã, nós temos no Batel com Francisco Rocha, temos na Heráclas do Ghetto, bem em frente ao quartel. Então, ou seja, para comprar Chevrolet, você não precisa rodar muito. Otimize seu tempo, escolha a CCV, que além da melhor negociação, a única padrão A, tem três concessionários à sua disposição. E aí, falando do Cruze, o carro é um arraso e ainda sem aumento de imposto. Tem que vir conferir, tem disponível também para a Test Drive. Sim, e temos a exclusividade do plano de financiamento que só a CCV tem para você nesse carro. Olha, não tem por que deixar para depois. Vem correndo, três endereços. Trevo do Tarumã, Avenida Batel com Francisco Rocha, Heráclas, Gat, bem em frente ao quartel. É, a CCV vem correndo buscar teu Cruze. É, o carro é um bateu, não tem porção. É, o carro é um pouco... ...